Foi um jogo movimentado no estádio João Marcato, com 5 gols na partida. O Juventus saiu na frente depois de Giovani e Tinga marcar em uma cobrança de pênalti. A resposta do Joinville veio aos 19 minutos com camisa 11 Fernandinho. Dois minutos depois o Jack ampliou o placar em uma cobrança de falta de Lucas de Sá. E no fim do primeiro tempo, Tinga mais uma vez marcou para o moleque travesso e deixou tudo igual. Já na segunda etapa, Edson Ratinho marcou de pênalti e fechou o placar. 3 a 2 para o Joinville. É uma vitória que vem para coroar todo o trabalho, a humildade, a simplicidade. E a reconstrução desse clube que tem sido gigante por parte da diretoria. É um clube que estava lá embaixo afundado em dívida. E pessoas que realmente tem um sentimento pelo clube, que ama o clube, resolveu abraçar a causa. Joinville é grande, merece respeito. No começo da competição, falaram que nós iríamos cair, que nós iríamos brigar para cair pela minha contratação, pela contratação do Lima e do Saci. Acho que as pessoas olham para trás e esquecem do que a gente já conquistou, esquecem do nosso passado.